Só para deixarmos registrado, esse projeto de lei, ele cria de forma excepcional um abono anual, que nada mais é do que o décimo terceiro dos aposentados e pensionistas ser pago em dobro. Seria, se fosse aprovado, pago em dobro para aposentados e pensionistas, tendo em vista que o décimo terceiro já tem previsão legal na lei dos planos de benefícios, lei nº 8.213, de 1991, no artigo 40, já prevê o pagamento desse benefício, e eles querem dobrar o pagamento desse benefício e, por isso, chamam, ao invés de décimo terceiro, décimo quarto salário em favor dos aposentados e pensionistas. Perfeito? Agora, vejamos, nós vamos ler algumas partes importantes aqui do relatório do deputado Fábio Mitidieri e do deputado Pompeu de Matos. Para o aumento de despesas não obrigatórias, não é uma despesa obrigatória, eu fico pensando aqui lá no futuro, não é nem na tramitação que já é difícil, eu fico pensando no governo federal sancionar. Um bicho bom como é esse governo federal, de caráter continuado, a proposta deve estar acompanhada de medida de compensação. Eu tenho que compensar esse gasto. Prestem atenção na compensação. Por meio do aumento de receita, aumento de receita. Agora, vocês vão ficar pasmos quando eu disser qual vai ser esse aumento de receita. Aumento de receita ou da redução de despesa. Então, eu vou aumentar uma receita, vou cobrar mais impostos de alguém, ou reduzir despesas para fazer, sabe o quê? Pagar benefício para aposentados e pensionistas. Como se esses salafraios desses políticos gostassem de aposentados. Estou aqui todos os dias brigando com esses canalhas desses políticos, porque eles maltratam os aposentados. Imaginam se eles iriam fazer isso aqui, aumentar a receita e diminuir despesas somente para beneficiar os aposentados. Olha que políticos, gente boa. Pois bem, é o que, na ideia imaginária desse relator e desse autor, ele vai fazer. Os projetos originais não estavam acompanhados dessas despesas. Por isso que ele fez uma gambiarra. Lembram-se? Os projetos originais não estavam acompanhados dessas compensações. Perdão. Dessas compensações. Quais sejam? Aumento de receita e redução de despesas. E por essa razão, apresentamos emendas saneadoras. Olha a gambiarra. Só faltou lhe dizer, por essa razão, nós fizemos aqui uma gambiarra para adequar financeiramente e orçamentariamente falando. Foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez. A adequação foi baseada em três pilares. Agora preste atenção aqui. Olha a adequação que ele fez para os aposentados receberem esse benefício. Vejam. Sabe qual foi que esses dois deputados fizeram? Vejam. Aumento temporário das alíquotas da contribuição social. De quem, Walter? Vou até grifar aqui. Sobre o lucro líquido, a CSLL, dos bancos. Olha que beleza. Dos bancos. E sabe de quem mais? Dos combustíveis e energia. Eu vou grifar para você ver. Então, para que você entenda, mas com linguajar de criança. Sabe o que esse parlamentar está dizendo? Dizendo que esse governo, o Bolsonaro, cristão, gente boa. Esse cara tem um coração que eu vou falar uma coisa para o senhor. Esse cara é muito gente boa. Muito gente boa. Cristão. Esse cara faz tudo pelos trabalhadores. Ele irá taxar os bancos. Irá aumentar o imposto dos combustíveis e do setor energético. Para fazer sabe o que? Pagar um benefício a mais para os aposentados e pensionistas. Um bicho bom como é esse governo. Olha a céu da imaginação desses dois parlamentares. Vejam. Então, esses sacanas aqui de bancos, combustíveis e energia são defendidos por centenas de parlamentares e não são parlamentares com pequena expressão política, não. Como é o caso dos dois aqui desse documento. São parlamentares que têm expressão política, são raposas velhas da política. E aí vem esses caras querendo taxar os próprios parlamentares, colegas desses dois. Irão se armar contra eles. Só passou nessa comissão de finanças e tributação porque fizeram a gambiarra para se livrar rapidamente desse projeto. Eu não sei se ele passa nem na CCJ. Imagina lá no Senado, nas comissões do Senado, que só tem raposa velha que defende aqui bancos, defende o setor de combustíveis e defende o setor de energia. Não chegou nem no governo ainda, eu já estou imaginando aqui. Olha a gambiarra que ele fez. Aí qual foi a outra adequação para passar, para ser aprovada na Comissão de Finanças e Tributação? A redirecionamento dos recursos de dividendos arrecadados pela União nos setores bancários. A divisão. O dinheiro que eles irão dividir entre eles lá dos bancos, do setor de combustíveis e de energia, para custear o 14º salário dos aposentados e pensionistas. Gente, você em sã consciência, você que assiste a essa apresentação, está em perfeitas condições das suas faculdades mentais. Você acha que no Brasil nós temos algum governo que irá taxar esses caras aqui dos setores bancários, dos setores combustíveis e dos setores de energia para beneficiar os aposentados? Fale para mim, se você acredita nisso, repercuta e fale, não, eu acredito. O presidente é um santo para os aposentados e ele irá fazer isso. Agora, a última. A revogação, gente. Olha isso aqui. Uns indivíduos que gostam de pagar impostos como os empresários brasileiros, e aí eles tiveram isenções fiscais. Sabe o que esse relator do projeto do 14º está fazendo? Dizendo que vai revogar só ele, ele mais um que apoia ele, essa loucura que ele está pensando, de revogar a isenção fiscal para beneficiar os aposentados. Você acha que o governo vai prejudicar esses caras, empresários fortes, os maiores empresários do Brasil para beneficiar os aposentados e pensionistas? Gente, vamos colocar o pezinho no chão. Vamos voltar para a realidade. Eu sei que é de dar risada, mas não é para dar risada. É coisa séria. Eu não posso deixar vocês acreditar numa falácia dessa, gente. Coloque o pezinho no chão. Essas informações estão na página 4 do relatório e voto desses dois cidadãos aqui. Deixa eu pegar o nome deles lá no final. Aqui, ó. Fábio Mitidieri, que foi o relator, e do Pompeu de Matos, que é o autor desse projeto. Gente, é pura enganação. Estão enganando vocês. Não caiam nessa ilusão. Não há possibilidade, tá bom, pessoal? Infelizmente, é triste, é. Mas mude, saia desse tema. Vamos falar de outro assunto. Isso aqui é ilusão, tá bom? Tá bom? Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado.